Então, Bruno, você estava relatando aquele incidente terrível pelo qual você passou e de que maneira você reagiu a isso, como é que você conseguiu suportar essa ação infame da diretora da escola? Olha, eu fiquei muito indignado, eu lembro que minha mãe me ensinou algumas coisas sempre saia com seus documentos, então com 5, 6 anos, se eu tivesse que ir na esquina eu estava com uma cópia dos documentos no bolso, eu não entendia isso minha mãe sempre falava para mim, não pegue nada de ninguém e até evite pegar se for emprestada, a não ser se os pais tiverem presente e naquele caso eu estava defendendo um amigo que me ajudou sempre então eu sabia que eu estava tomando a posição certa e aqueles meninos eram uns alienados, uns radicais em início de anos 80 e eu saí dali sabendo que eu jamais poderia permitir que outro imputasse em mim algo que eu não fiz e eu já passei por isso na faculdade, passei por isso com polícia já tomei tanta dura de polícia certa vez eu decionei pela Unirio na frecaneca, no sistema prisional e a polícia me parou no ônibus 433, eu estava vindo, tinha dado aula para os internos lá um projeto maravilhoso chamado Teatro nas Prisões nós montamos pagador de promessas e tudo mais, alfabetizei alguns internos inclusive e a polícia me parou e falou, olha, eu vou abrir sua bolsa os caras todos armados, dentro do 433, só vieram a mim, eu sentadinho lá e vão abrir sua bolsa que a gente acha que tem alguma coisa aí aí eu me levantei, eu me lembro disso como se fosse ontem foi na frente do Rio Sul praticamente aqui entre Botafogo e Copacabana e eu falei, o senhor não vai abrir minha bolsa se o senhor quiser, eu abro minha bolsa para o senhor o senhor não tem direito de botar a mão dentro da minha bolsa de mexer nos meus documentos, sei lá o que vai estar dentro da mão do senhor de forma alguma aí já vieram 3 ou 4 policiais achando que eu estava tentando me colocar eu nesse tom que eu estou falando com você eu disse para eles, eu vou abrir aqui agora o meu material eu vou botar no chão, porque eu sou ator, eu sou professor eu sou um representante do Estado e vocês como representantes do Estado não podem tratar outro cidadão assim eu abri meu material, botei todo no chão do ônibus e mantive minha cabeça erguida sem desrespeitar a autoridade policial, obviamente mas sempre permiti que ela me desrespeitasse e eu também não esqueci de uma frase que ele me disse ele botou o dedo na minha cara e falou, escuta aqui, moleque é por causa de pessoas como você que o Brasil está do jeito que está e saiu muito bom, muito bom e uma outra reação sua, eu creio que em paralelo ou enfim, consciente ou inconscientemente foi se destacar nos estudos você passou em primeiro lugar no concurso de admissão para o CAP e o ERG fala para a gente sobre isso é, na verdade, essa é uma outra história de racismo estrutural que você tem que assistir Quem Matou Zumbi que nessas histórias vão estar todas e Quem Matou Zumbi lá no Bucabe, na nossa sala Ruth de Souza seguinte, quando a gente chegou no período da quarta antiga quarta série no colégio Honório no Colégio República do Peru minha mãe que já não estava mais trabalhando só em casa de família ela também trabalhava já como copeira e ela conversava com médicas pessoas que tinham uma formação acadêmica já muito estruturada e ela via que os filhos dessas médicas quando iam para a antiga quinta série iam para um colégio melhor mais robusto que puxasse mais a capacidade intelectual dos alunos então minha mãe chegou em casa minha querida mamãe Carol Rodrigues e falou filho, seguinte você está num colégio que é bom mas não é tão bom e para você poder sonhar mais alto a gente tem que ir para um colégio mais difícil então você vai fazer concurso para vários colégios só que o seguinte a gente não tem condição de pagar um colégio particular só se você conseguir uma bolsa então se você não passar nos primeiros tudo bem você não vai deixar de estudar mas você vai para um colégio melhor e aí ela me inscreveu em vários colégios particulares acho que eu posso citar um nome eu passei no Martins em décimo, em décimo quarto ligavam lá para casa e eu não tinha dinheiro para pagar então não tinha como ir e aí surgiu a possibilidade de inscrição para o CAP e o ERF que era para fazer um concurso tinha um concurso, uma prova prova de português e matemática e os mais bem classificados adentravam a escola e é uma escola maravilhosa fantástica até hoje a gente propicia um ensino público de excelentíssima qualidade só que o material de estudo era muito profundo ou seja o nível da quarta série do Colégio da República do Peru não chegava no que seria a quarta série do CAP e aí minha mãezinha naquele princípio da gente de reaproveitar o que o universo nos trazia pegou vários livros de colegas que iam jogar fora viu lá que estava na caixa de dispensa no hospital Pedro Ernesto e trouxe trouxe e eu passei a estudar aqueles livros porque as colegas dela do trabalho que viajavam para a Europa duas, três vezes por ano falavam ô Carola chamava minha mãe de Carola Carola não fica cobrando do menino porque ele é fraquinho nos estudos ainda mais nesse colégio que ele tem ele não vai passar tadinho então não deixa ele não força não briga com ele não minha mãe virou para mim meu Deus até olhar para a tela minha mãe nunca nunca virou para mim e falou ah deixa se você não conseguir está tudo bem minha mãe sempre ficou para eu conseguir dessa vez foi a única vez que ela falou filho se não der tudo bem e minha mãe recebeu um telefonema de uma colega que trabalhava na limpeza do CapWare porque a gente morava muito distante era em todos os santos para chegar na Tijuca parece que não o ônibus dava 50 mil voltas o dinheiro era curto minha mãe não podia ir lá só para ver o resultado e aí o que ela fez foi pedir para uma colega ligar para ela só que a colega que ligou para ela tadinha não sabia ler direito então a colega falou tem um tal de Bruna aqui que passou mas eu não sei se é o seu minha mãe leia aí leia o nome fulana leia qual é a letra que vem é R aí minha mãe veio correndo no meu quarto me abraçou chorando assim e minha mãe não era muito de chorar e falou filho você passou aí eu mãe passei que bom que bom mas você passou em primeiro e eu fico assim emocionado porque a gente não tem ideia do que os nossos pais nossas mães passaram para poder nos dar o mínimo e eu lembro que a gente comia muito ovo frito muito hambúrguer de quinta uma vez a gente foi comprar eu fui comprar pão e minha mãe me deu o dinheiro certinho para comprar dois pãezinhos e eu lembro que eu desci a rua para ir na padaria e o moço que estava para vender o vendedor era meio roqueiro dava para ver que ele estava ali num bico cheio de tatuagem barbudão branco assim e ele me viu chegar com aquele dinheiro ele estava mexendo nos pães e eu falei moço eu só quero dois pãezinhos por favor aí ele olhou para um lado olhou para o outro e eu vi o poder da subversão ele pegou uns dez pães botou dentro do saco falou leva eu não não eu só quero dois ele leva garoto leva aí eu levei aqueles pães chegou em casa minha mãe filho não pode aceitar mais isso o moço fez de bom coração mas não aceite então só a gente só nós que temos literalmente um passado ancestral né oriundo de uma escravidão que tentou gerar um apagamento nas nossas potencialidades sabe o sacrifício que é para uma família poder dar uma condição de estudo um pouco melhor para o seu filho mas o desafio só estava começando né porque é uma escola maravilhosa mas uma escola de elite éramos pouquíssimos pretos e pretas e eu passei por uma situação de uma aula de francês uma professora Lisandre me salvou porque ninguém queria fazer o trabalho de grupo comigo e eu não tinha a menor noção de como falar francês quer esquecer manhã é teu fone gemapé não tinha noção de nada e eu tive que fazer o trabalho sozinho que ninguém quis fazer comigo falavam que eu morava muito longe e é uma forma de racismo estrutural e até digo não racismo estrutural recheado de maldade é recheado de inocência que obviamente aquelas crianças não sabiam que elas deveriam me incluir é o que essas pessoas aprendiam com as suas famílias o que aprendiam nos livros o que aprendiam na televisão e elas reproduziam agora o seu talento para o teatro foi se revelar quando você já estava na Unirio não muito pelo contrário foi exatamente nesse caso com a professora Lisandre eu era paixão minha mãe já tinha feito teatro amador e parou porque engravidou meu pai biológico não quis o filho queria que ela abortasse então de certa maneira eu sou fruto de um aborto que não rolou e aí minha mãe abandonou a carreira artística e foi se dedicar para criar o filho estruturar a família e tal e aí minha mãe e minha avó faziam imitações contavam histórias faziam contação de histórias em casa eu vivi nesse meio quando tinha energia elétrica o que não te faltava era falação para o descendente da minha casa quando eu cheguei no colégio aliás no primário era eu que fazia os desenhos que iam para os murais etc e tal e quando eu cheguei no colégio na quinta série eu quis entrar para o grupo de teatro com muita vergonha era gágua etc e tal e eis que surgiu essa apresentação de francês a professora pediu para que os alunos se dividissem em grupos e faziam uma apresentação lá na frente na frente da sala de aula ninguém quis fazer comigo ela pediu para que alguém fizesse foi constrangedor ninguém quis ninguém quis e eu falei professora tudo bem ninguém quer fazer eu passo sozinho e aí a gente vê um parêntese do racismo estrutural o racismo estrutural faz você acreditar que você que está errado e não que a estrutura que tem que ser modificada essa professora me chamou num canto sentou do meu lado aí o poder do coletivo e falou para mim olha você vai fazer esse trabalho sozinho você vai me procurar na sala dos professores eu estou lá no horário tal no horário do meu almoço você vai arrebentar nesse trabalho eu criei um personagem chamado Lima Noir Lima de Lima Barreto e Noir de Preto e Francês e assim que a porta se abriu os colegas começaram a rir mas não rir de mim de uma forma ridícula mas rir da situação que era engraçada e eu fiz uma encenação de 5 a 10 minutos que no teatro nós chamamos de esquete e quando concluiu e eu saí pela porta e fechei a porta ficou um silêncio e depois eu ouvi os aplausos e foi a primeira vez que alguém me aplaudiu na vida e aí eu abri a professora estava com os olhos lacrimejando eu choro de novo de lembrar e ali nasceu o Bruno Ator ali eu aprendi que eu não deveria ser gago que se eu acreditasse em mim na minha voz na minha palavra talvez eu superasse a gagueira ali eu entendi que a biblioteca era o meu caminho nós chegamos estamos chegando no final mas são 25 anos de carreira no teatro também você tem uma carreira com cinema vários curta-metragens como é que você resumiria essa experiência para nós nesse pouco tempo que nos resta olha eu coloco o seguinte nós homens e mulheres pretos pretas nós precisamos acreditar nos nossos sonhos quando eu era criança eu sempre quis fazer teatro sempre quis fazer cinema televisãozinha preto e branco via Sidney Poitier nossos grandes mestres Grande Otelo Milton Gonçalves Jorge Coutinho Dona Alenha Garcia Ruth de Souza atuando e ficava encantado sonhava um dia poder atuar também a universidade me deu oportunidade de ser protagonista no Anjo Negro atuar em Ralé dali eu pude criar uma companhia de teatro e criar a minha produtora juntamente com a minha esposa Letícia Carvalho tive a honra de dirigir minha mãe em curta-metragem dirigir a minha esposa recentemente eu pude dirigir um curta-metragem com Leandro Santana que aqui também já brilhantou essa casa minha filha fez uma participação então o que eu diria para quem está pensando em investir no audiovisual saiba que enquanto eu só tentei botar meus curtas e minhas web séries no Brasil nem sempre eu fui valorizado mas a partir do momento que nós fomos escrever em festivais internacionais fomos premiados em mais de 20 então acredite nos seus sonhos porque você não está sozinho tem uma história ancestral muito poderosa que vem contigo o Ubuntu não é à toa nós somos muitos e nós somos imortais porque muita gente plantou a semente que está passando pela gente e ainda vai germinar lá na frente Bruno muito obrigado pela sua participação pena que a gente tem que terminar mas com certeza a gente pode voltar mais lá na frente e você falar mais dessa sua carreira o exemplo que isso é para os jovens que estão agora pensando em seguir alguma coisa parecida muito obrigado obrigado a você um beijo a todos a Kutny é uma honra obrigado pela oportunidade e todos vocês se inscrevam no canal se inscrevam nas redes sociais acompanhem todos os projetos da Kutny porque Kutny é resistência e ser artista ser preto ser preta hoje é um ato político Kutny 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 Legenda por Sônia Ruberti